Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo do Cavalo. Mano, de verdade mesmo. Hoje vai ser um vídeo muito incrível, porque eu vou deixar os meus amigos andar no meu cavalo novo, velho. Não, porque daí vai ser muita coisa, é spirit. É muita hornet. É spirit. 4 em 1? Mano, tô ansioso pra andar nele, porque ele parece ser, mano, porra louca, tá ligado? Eu quero saber quem que vai dar pro primeiro. Quem tá com vontade? Vai, mano, vamos fazer o seguinte, vamos decidir no pô. Você quer também ou não? Eu vou também. Mano, lembrando que o meu cavalo é muito, muito alto. 2 a 1? Não, é, já tem pô. Vamos ver. Já tem pô? Pô? Opa! Opa! Vai primeiro, Teco. Então tá bom, então. Você vai primeiro, Teco? Então vem, Teco. A segunda e a terceira. Você sabe andar de cavalo? Já andou? Mesmo? É um desse tamanho, né? Então vai. Vai, Teco. Arreia, arreia. Teco, faz bonito, Teco, pelo amor de Deus. Chapa! Vamos ver se vai subir. Vixe, mas vai deixar o cavalo embora? Não pode puxar a rédea dele. Ah, vai deixar o cavalo embora, entendi. Parou, parou, parou. Ah, vai embora. Vai embora, cavalo. Ah, eu não vou cair. Mano, o meu cavalo é muito alto. Jax, segura o seu celular, muito grande. Deixa eu segurar ele. Ah, é o celular, né? É isso aqui, não dá pra dobrar a perna. Segura ele. Deixa eu segurar a rédea, vai. Pode subir. Pode subir. Ah, entendi. Mano, olha a dificuldade que os caras vão ter pra subir. Boa, Teco. Aê, ó. Vai subir pra mim, ó. Acabou. Eu não queria ser o primeiro, não. Oi? Teco, faz a boa, Teco. Pode soltar meu garoto. Eu sou tudo. Ah, o time... Ah, ah! Só que eu queria ser o primeiro, eu vou ser o rústico. Você é o volante, rapaz? Isso aí, ele vai embora. Ok, vai. Vira ele pro lado. Vira ele pro lado. Não quero nada. Ah, eu tive que ir na cordinha, na cordinha. E aí, não pega assim, não. Você achou que é charrete, rapaz? E aí, Teco? Ué, Teco, é pra andar, não é pra ficar parado, não. Não tem algum de ré. Ah, não. Ó, Teco, isso? Assim vai estragar. Boa. Toca ele, não deixa ele voltar, não. Aí, ó. Meu Deus do céu. Eu vou pegar. Acelera, acelera. Bota a terceira, cara. Rapaziada, você é o... O Teco tá pequenininho perto daquele cavalo. Nossa, só dá pra ver a cabeça dele e o cavalo. Só dá pra ver essa cabeça, Teco. Só dá pra ver a cabeça dele e o cavalo. O que é um pontinho grande voando? Vai, vai, vai. Mas para pra ver se ele consegue parar. Ah, conseguiu. Caraca, cara. Segura, 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 segura o segundo. Olha, é difícil fazer curva. Vocês vão sofrer também. Que é isso, coronavírus? Mete o pé, mete o pé. Vai. Olha, não faz curva. É difícil? Puxa pros lados, tem que saber dirigir. Ó, aí explorou o bicho. Vai, 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 vai. Ele quer sair, Teco, vai pra cá. Vamos, meu filho. Bonito, hein, velho. Massa, né? Olha lá, Teco, muito ruim. Solta a corda aí. Como que faz pra puxar ele pro lado? É só virar. Vai, senhor. Ah, você joga as duas mãos pro lado que você quer virar. Tipo, é um mini boto em cima do cavalo, Teco, né? Acertar. É. O moleque tá aprendendo bem cedo. Tá aprendendo, ó. Pra não fazer igual o Teco tá fazendo. Já que sou eu, sou o segundo, Teco. Estaciona aí. Parou. É só falar, fica. 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 Aí, o cara desce. Não desce, ele não para. Quer dizer, ele não vai sair, não. Ele vai ficar rodando igual um... Vai, vai. Vai, vai. Vai, pula o dele. Eu quero ver o Renan subindo, ele tá manico. Você tem mudança do celular, amor? Pra você não quebrar? Vai. Deixa eu ver ele subindo. Eita, Zé. Calma, calma. Fichado é muito grande. Calma. Você vai ver como é difícil fazer curva. Dá um curte mais. Deixa eu segurar ele. Me mata você, amor. Você é louca daqui. Mas ele... É alto, né, mano? É muito alto, velho. Agora sim, olha o calboizão. Tamanzinho do Renan. Vai. Vou ser um carrapato no cavalo. Eu sou filho do mato. Eu venho da roça. Eu sou o meu boto é vaqueiro, minhas mãos são rosas. Minhas mãos são rosas. É legal, velho. Muito mansinho, né, espírito? Acelera. Quando você faz assim no joker, você ganha confiança, cavalo. Ah, você tá jogando muito head and dance. Mano, Renan, faz bonito. Faz três laços. Acelera. É muito uma conexão, né, mano, com o animal, né? Que o animal, ele sente se você tá confiante, se você não tá, acredita. Sabia que o cavalo, ele também é o único animal que sente se você tá com medo ou não. Ele consegue sentir. Eu também sim. E se você estiver com medo, ele já te domina, mano. Esse cavalo é usado desde as... Nossa, lá em 1900 e... Isso aí, né? Ele é usado desde... O cavalo foi criado, pai. Desde que nasceu o cavalo, ele é usado. É usado, pô. Lá em 1700 e pouco, existe o cavalo. Acelera, acelera. Verdade. Até no cavalo. Não, na moto é devagar, no carro é devagar, no cavalo é devagar. É, 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 o carro é devagar. Tem que devagar, chega. É repião. Né, não dá PT, né? Como assim? Vai. Calve, gente. Com milha. É isso que eu faço. Por de céu. Tem turbina, né? Turbina no carro. Mano, já vou, o que que é minha vez aqui, Renan? Só eu ganhei do C? Daí que eu faço um C. Vai ver a cara do Thiago. Ô, Cê, Cê. Deixa eu pegar aqui, eu pego ele aqui, né? De cowboy. Coloca a musiquinha de cowboy, essas coisinhas. Parado. E quem cachou? Parado. Agora eu que vou. É eu que tô. É eu que tô, Zé. Caramba, que legal. Gostei, mano. Alto lá em cima? Alto pra caramba, mano. Tá maluco. Ó, o Thiago subiu. Agora aqui, andou, 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 andou mais. Agora foi... Nossa, o Thiago andou no volante, né? Ô, Thiago andando, ô, Thiago andando. Mas eu tenho medo de correr, eu tenho trauma de correr. Sério? Quando eu era criança eu andava de cavalão. Eu andei de cavalo, eu parei porque o cavalo disparou, eu não consegui parar e puccai. Mas você não pisou no freio, não? O freio não adiantava fazer nada. Ah, não achava. A bolsa dele foi. Tava no banco de trás do carro? Não achei. Tava, não, tava em cima no banco de trás. Não, é, eu sei que deve estar, mas eu pensei que tava lá na frente. Porque eu quero ser a próxima. Tá. Ai, meu Deus. Ah, você não conseguiu olhar, virar o pescoço pra trás? Não, não achei. Que bozinha, porque eu coloquei no banco de a frente. Se cavalo parar, o Thiago vem de boca. Meu Deus. Eu vou mostrar como que eu ia fazer lá na Expo. Ô, Thiago, aqui, ó. Aí ele para. Não pode, ó, o quanto você virar pra cá é melhor. Bota a saída, né? Ixi, ele gosta de ir pra saída. Legal, hein, Léo. Nossa, tem vontade de ter um cavalo agora, parabéns. Mas ele é de boa, ele é bem dirigível. Não, eu que não sou bem dirigível. Ó, se você puxar ele, ele para. Ele obedece. Ai, meu Deus do céu. Ele, meu, até aqui ele causa... Thiago atropelou o fundo. Ai, que linda porra. Parou. Parou. Os caras estão todos correndo. Os caras estão todos ali na frente. Então é eu agora? Mano, o UBA me deu um grau, velho. Será que ele chega no ponto de atropelar nós mesmo? É você mesmo. Será que ele chega no ponto de atropelar nós, se você acorda? Eu vou fazer uma fotinha com o seu cavalo? Pode. Vai ali, tá de frente, então. Tá, que ele tá bem bobulito. Mas anda que tem gente querendo andar. É, Zé, desce do bagulho aí, parceiro. Mas tem a fazenda de 80 anos. Quem anda no cavalo, né, quem tira a minha foto? Aí, tô. Isso, tá boa. Segura aí, segura aí. Aí, o cavalo é meio retardado. Tá bravo aqui pra mim? Vem cá, cachorra. Anu? É alto? É muito alto. Gostou? Tá lá em cima. Eu passei ele perto dos outros, eu tive que ir pra baixo. Vai, Gui, eu seguro aqui pra você. Tá como faz? Segura aí, papai. Vamos nessa. Olha aí, de novo aqui. Vamos lá. Ó, amontei. Boa. Ó o crack quente. Aqui é o crack quente. Bebêzão, tá bem? Ele está assim. Por que o Léo fez isso comigo? Vai, Gui, vai, Gui. Não deixa ele ir pra aí, não. Aí, boa. Aí, boa. Ó. Ó, Gui, tem estilo, Gui. Ô, Gui, tá bom? O Gui, tá bom? Eu estava com inseguro, Thiago, estava. Mas a gente tem dificuldade, correu o cavalo. E eu estava com medo. Eu estava de boa. Você estava com medo? Ah, tem. Não sei como é que o cavalo é a primeira vez, né? É. Ó, o rei do gato. Ó, o meu carro é o carro. Carreira. O Gui, o Gui, tá andando bem, mano. Aqui é um boiaboiadeiro, rapaz. Aqui é um boiaboiadeiro. Aqui você vai mexendo em cavalo, ó. Quem copaga é ele. Quem cavalo é? Aqui tem cavalo, rapaz. Aqui tem cavalo. Gostou? Verdade, que cavalo gostoso. Ele domina bem, né? Tio, precisa do... Vem cá, vem cá. Vem, gatinha. Vem. Ó, virou. Apertou. Bora, gatinha. Vem. Quem que é o próximo? Dani? É você, Dani? Vai, Dani. Vai, Dani. Você. Foi devagarzinho. O tamanho desse bruto. Segura, amor. Meu Deus. Experimenta com o bruto. Galera, que cavalo, mano. Macio e bem controladinho, mano. Ele é. Vem cá, bebê. Bota o pé lá. Ai, ele é quente. Ele é quente. Ele tá correndo. Eu tô correndo. Vai, segura assim, ó. Tá, tá, tá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui. Ó, anda de boinha. Você já andou? De cavalo? Alguma vez que eu andei, o meu cavalo, ele disparou. E eu perdi essa corda, entendeu? Não, então segura a corda bem. Pode ficar, que daí fica bem firminho. É, bem firminho. É, o que que eu faço? Aí você solta, ele sai... Solta o embriado. Dá só uma batidinha na barriga dele, assim, ó. Pouquinho. E vai. Puta merda! Vira pra direita, isso. Vira, vira pra lá. Vira, vira, vira mais, vira mais. Parece que tá errado, mas tá certo. Aí puxa o freio pra você ver. Isso. Vira, vira. Aí foi. Foi, foi. Boa, boa. Já estamos preparados pra prazenda, mano. Tá vendo, pai? Tá viajado e andando a andar de cavalo. Tá vendo por que eu venho aqui direto agora pra andar de cavalo? Mas seis horas da manhã também não, né, Léo? É. Por favor. Tenta alisar a cordinha. Ó, Dani andando, ó. Mano, olha o tamanho do meu cavalo e aquele outro ali, ó. Aí você tem que fazer um pouquinho na mão, hein? Cadê o coronado? Vai andar, não? Aí, ó. Aí até trotou. O que tá vindo? Ô, coronado! Vai andar? Ó, Dani tá indo bem, hein? Aí, ó. Viu, mano? Tá, pô? Tá indo bem pra fazer aquilo? Cacete. Tá pega. Aí sim, hein, Dani? Eu achei que ele ia ver um cone ali na frente e ele ia parar. Freia, freia. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, mais ae. Mano, ô. Mais uma, galera. Que isso, eu amei. Gostou? E ele é bom de controlar, né? Parou. Ele é bem, tipo assim... Ele é grande, só que ele é muito domado. Ele é, tipo assim, um meninão, sabe? É, a de esterco vai ser minha, mano. Como que eu vou ficar no cavalo que não é, bem? É, ó. É o que eu dei pro Renan, né, Renan? A menina do Renato. Eu quero essa, eu quero essa, cara. Mano, aquela do Renato não tem como andar. Você tá comigo na guerra de esterco? Não, ela faz isso. Tá comigo, ó. Vamos. Eu vou ficar com a cenourinha, de vez em quando ela dá, a cenoura vai comer. Quando eu venho aqui de boa, eu dou cenoura. É, gostoso. Mano, ele ama. Eu tô vendo a dificuldade que vai ser isso aqui. Porque, assim, se eu não pegar um cavalo treinado igual esse, Isso aqui, ele ainda obedece. A gente usa que não obedece. E você vai ter que andar, mano. Eu e ele andando, eu faço esse tambor aqui correndo. É, é massa, hein? É, tipo, já tô andando nele faz tempo. Eu quero mostrar pra vocês, tipo, eu andando de verdade mesmo, do jeito que eu tô andando. Seco é melhor. Andando rápido. É, correndo. Quero ir correndo também. Boa. Vai, Coronado. Gostou, Dani? Surpreendível pra caramba. Você pensou que ia ser difícil e foi de boa? É, mas eu tenho que ter um cavalo de um valor de uma moto. É, mano. Eu deixei ir pra lá, hein? É, puxa ele, Coronado. Vamos, maluco. Vamos, maluco. Vamos, maluco. Vamos lá. Vamos lá, maluco. Essa é a sua roda. Ele trota bem macio. Sim. Volta a corda pra ele andar. Agora eu quero saber como os caras andam de cavalo e laçam ao mesmo tempo. É. Mas eu não tinha visto se você andou de cavalo e foi lá no Pantanão, não foi? É, foi. Mas a primeira vez foi naquele... Eu e a Dani, lá no cafezal. Nossa, o cara não trabalha. Na pedreira, duro, né? Na pedreira. É. É, mas... Mas e agora? Não, ele é muito bom. É, certeza que eles vão cortar as motos. Mas eu pego o quê? Só na fixa. Uma dica, eu pego um quarto de milho aí... Ele vai correr muito, um quarto de milho. Mas como que eu vou ficar boa no laço? Ah, e a quarto de milho? Aí, ou é um cavalo ou outro? Tipo assim... Ó, esse aqui, ele é amachador. O que é que é amachador? Ele... Ele é muito de boinha. E ele é bonito e é macio pra andar. É. E é legal, hein? Massa, gostou? Ele é alto pra caralho, né? Virei, tipo assim... Mano, mostra você aí de cima. Olha a minha visão aqui de cima. Mano, é muito ótimo. Tô te vendo, tipo, literalmente de cima pra praxe. Que da hora. Pô, eu gostei que ele é, tipo, muito inteligente. Ele tá certinho. Você dirige ele perfeito. Você quer vir pra cá? Ele vem, tipo, ele vira a cabeça. Quer ir pra lá? Ele vira a cabeça, certinho. Tá ligado? Que da hora. Muito inteligente, de verdade. Ai, e os orelhinhos, parece um chifre. Bonitinho, que massa. Gostou, nego? Gostei. Vocês gostou mesmo? Hoje a gente só deu uma voltinha, mas eu... O que eu quero agora? Hoje foi a gente que veio aqui. A gente que tá. Eu tenho. Eu quero que quebrou a perna. Quem sou eu? Mas, ó, eu quero um dia vir eu e você, Gui, de manhã. Aí você andar bastante. Eu e você, Thiago, pra gente andar bastante. Eu até paguei já pra fazer aula de laço. Eu não venho. Então, vem comigo. Semana que vem. Eu vou fazer laço com você e depois... Fala, mãe. Mano, eu vou te dar um cavalo. Que cavalo louco? Vou te dar um cavalo, mano. Fazer. Eu não quero ficar com trauma. Tá acabando com o pneu do bicho. Pai. Mano, com o pneu do bicho. Eu só sei que nada sei. Cadê? Mas é que ela é muito doida, Léo? Que ela... Que você tem ali? Ó, tá. Tipo assim, esse aqui você vira pro lado, ele vai pro lado. Vira pro outro, ele vai pro outro. O do Renato, a menina pequena... Mano, ela vira pro lado. Sabe o que ela faz? Em vez de ela andar pra frente e virar pro lado, ela faz assim, ó. Ela anda de lado. Mano, ela anda fazendo drift, viado. Ela anda travando os pés assim, ó. Tem fato. Mano... Fica boa, né? Fica boa. Ela aceita, então. Só que como... Ela não anda, ela tá tipo, mano, inútil. Tipo, ela não sabe andar, ela não sabe o comando de virar, tá ligado? Tá ruim pra você se locomover. Isso. Agora esse aí, ó, já anda bastante. Mas se ficar parado, ele perde costume, não perde? É, ele já tá ficando chato porque ele vê a saída. Sabe o que acontece? Ele quer ir embora. Mas então, você não vai conseguir fazer laço com ele nem o tambor. O tambor dá pra brincar. Ele dá pra... É o cavalo perfeito. Não é pra ir pra corrida, se quiser. Não vai ganhar racha, não é pra corrida de tambor. Mas também não é pra, tipo, laçar, que ele também não é um quarto de milha. Só que, tipo assim, ele faz tudo. Ele vai fazer tudo um pouco mais devagar. É o rolê. É. Ele faz de tudo. É pra lida, né? Tipo isso. Tá bom, né, Coronado? Chega, né? Gostou? O que que é a mão da hora aí, ó? O Coronado tá conversando e o Coronado ficando. Tô aproveitando, bicho. Deixa eu dar uma voltinha? Tô bem, tá. Mano, ele é muito difícil de subir. Fica de pé, velho. Esse aqui é gordo. Vai, tá feio. Vai, tá feio. Vou boqueado. Vai, aliás, aí. Último rolezinho, então, pra encerrar com chave de ouro, com aquela lua brilhante e bonita. Mais uma volta. Quer dar uma volta? Ah, vai, anda aí. Vai, quer vir amanhã? Tá, pega. Ó. Chegou. Dá pra nós ter amanhã, né? Triscar. Eu gostei. Dá pra gente testar uns cavalos aí. Será que não tem algum test drive, não? Acho que deve ter, né? Tem, igual concessionária isso aqui. Mesma coisa. Ó. É só você tratar dele todo dia. Então, mas como? Vou levar lá na minha casa? Mano, com a fazenda vai ser diferente, porque a gente tem escutado a mais. O bicho vai acordar de manhã, você tem que ir lá ver o seu cavalinho. Então, vai ser uma pergunta diferente. Vai, mano. Pega uma afinidade pelo bicho. Você não vai querer trocar. Vai lá. Parece que ele tá cansado, mas o cavalo é forte, né? Ele anda três, quatro horas. Ele anda até morrer, na verdade. É? O cavalo ainda anda até morrer. Olha, ele é muito massa correndo. A gente tá acabando com a vida, então. O cavalo ainda tem realmente um nó, ele não passa, tá ligado? É esse que vai, é quatro, cinco horas andando sem parar e correndo. Não, eu falei com a Gê. Eu falei, a Gê, como que funciona o cavalo? Tipo assim. Quanto que eu devo parar, né? Isso. Ele falou, ó, você pode ficar correndo com ele bastante aqui. Pode correr. Até ele fazer isso aqui mesmo. Tá, tipo, ofegante. Agora, o certo seria eu andar com ele. Tipo, ele relaxado, eu abaixar toda a rédea, ele vai abaixar um pouquinho a cabeça e vai andar. E daqui a pouco eu dou outro cavalgado com ele. Pode ver que ele tá até suando um pouquinho aqui em cima. Mano, eu ando com ele até ele pingar, mano. Sério? Aí depois, sabe o que é gostoso? Eu jogo uma água fresca no pé dele, ele vai acostumando. Tipo, eu tiro a cela, tiro tudo. Depois eu dou um banho no cavalo, aí tá um banho junto com ele. Dá uma coisa gostosa, eu juro. É, legal, mano. É, igual filme Spirits. É, mano. É igual filme Boca de Back Mountain, né? É, beleza. Não sei. Bom, rapaziadinha, chegou no fim do rolê. E aí, Té, gostou? Caramba. Massa. Massa, tudo isso. Ô, o dia que você quiser de manhã vir, mano. Vamos vir. Olha, eu vou aqui do ladinho, você avisa que eu venho. Eu mostro de perto. Ai, que cavalo. Chama? Que isso? O quê? Como assim? Que isso? Hã? O quê? É, 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 é. É, é, é. Caralho, é. Caralho, viado. Vocês, é pica mesmo, hein? Caralho. Coisa boa. Coisa boa pra caralho. Vou descer do cavalo. Mano, olha como o bicho, ele é muito dócil, velho. Juro. Ele sabe até onde que fica, ó. Ó. Estacionou sozinho. Ô, Thiago. Melhor que seu tédio, meu cavalo. Ele estaciona sozinho. É, sério. Ele fica aqui, ó. 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 E aí